Música Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Essa semana eu fiz um post no blog das novas máscaras da Quem Disse Berenice E aí vocês me questionaram, tipo, gente Andresa, mostre isso ao vivo, mostre em vídeo e tal E eu gosto tanto quando vocês mandam esses recados que eu falei, não, eu vou testar Porque vocês têm que ver essas máscaras funcionando ao vivo Gente, de verdade, me perdoem as outras máscaras e as outras marcas Mas essa daqui, ou essas daqui, me fizeram o queixo cair Sabe aquela coisa que você fala, meu, que incrível? É isso mesmo, tá? Essas máscaras realmente são, assim, fenomenais E eu quero mostrar como funciona Então eu tô aqui só com base, corretivo e tal Pra não parecer com cara de sono na frente de vocês Mas eu vou testar as máscaras junto com vocês Pra vocês verem o efeito de cada uma delas, tá? E aí na hora que for preciso a gente remove e passa a outra Então essa daqui é a Volume Alonga Curva Define É a máscara divina As três são lançamento Elas são... tem uma resistência à água Elas não são a prova d'água Então, por exemplo, se você chorar, não vai borrar Mas na hora que você aplica um demaquilante Na hora que você vai pro banho, que é uma água morninha Uma intensidade, um volume maior de água que você lava e tal Aí ela sai Então é uma máscara legal de se usar por isso Porque ela vai se manter nos seus cílios Na hora que precisa se manter E na hora que é pra sair, é pra sair Porque tem máscara que é a prova d'água que a gente sofre pra remover E aí tem muita gente que começa a perder cílios Porque na hora de remover, esfrega tanto que machuca, tá? Então vamos lá Primeiro essa daqui E eu vou chegar mais próximo pra vocês verem todos os detalhes E não ficar com dúvida, tá? Então ó, essa é a máscara divina Mas na verdade ela chama Volume Alonga Curva Define Divina Como que ela é? Ela tem um aplicador de silicone bem firminho Ó E ele parece um pentinho Então ele é meio achatado de assim, ó E aí quando você vira Ele é cheio de cerdinhas Como que eu fiz pra poder fazer aquela foto Que um monte de gente falou Caramba, vi tudo isso Ó, como vocês podem ver Os meus cílios, eles são fininhos O tom deles é um... Tipo um olho escuro Então eles não aparecem muito Então quando eu aplico a máscara preta Aí eles realmente aparecem E eles não tem muita curvatura Eles até são longos Mas eles não aparecem direito Então eu vou aplicar primeiro nesse aqui, tá? Ó, como que eu aplico? Desde a raiz Até a ponta E forçando ele a virar E fazendo um movimento assim, ó Porque aí O produtinho Cola Em todos os lados do fio Ó como já deu diferença E aí, ó Eu só vou fazendo assim E aproveito que ainda tem produto aqui no aplicador E aí eu gosto de vir por cima E fazer assim, ó Dá uma giradinha Eu encosto e dou uma giradinha Porque aí o fio todo encorpa E fica um fiozão, gente Que dá orgulho Olha que minha franja Tá querendo bater junto Fica até na franja a máscara Ó, eu não peguei mais máscara É só o que realmente saiu no aplicador Olha Vocês estão conseguindo ver isso, gente? Parece de verdade Que eu coloquei cílios postiços Porque como separou Deu volume E alongou Parece que, ó Dá até aquela base bem pretinha Que eu consegui apertar Passar bem desde a raiz Até a pontinha Agora eu vou aplicar embaixo Vou só aproveitar Que o aplicador ainda tá sujo Olha, não peguei mais, tá? Então é uma máscara que rende muito bem Ó Eu gosto de aplicar embaixo Porque eu não gosto do efeito De só cílios em cima Mas quem não gosta Não precisa, tá? Olha, ainda bem Ainda pintei um pouco mais Enquanto ela tá secando Pra ficar bem curvado Então eu nem, tipo Despeço o Curvex Essas máscaras aqui Pelo menos pra mim Não foi necessário Olha Esse é o efeito De uma única camada Ou seja Eu tirei Apliquei 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 E dá mais efeito ainda De verdade Não precisa, gente Olha isso É muito legal ver no comparativo Porque na verdade eu tenho cílios Só que eles são tão fininhos Que não aparecem Agora vamos para a de volume Que é essa aqui, ó A máscara volume Ela tem Ela é maior O tamanho mesmo Da embalagem E ela vem mais produto Porque ela também Solta mais produto Porque o aplicador Também é maior, tá? Então é volume Então ela tem um aplicador Bem grandão Ó, bem grandão E ele é em espiral Então ele é todo torcido Também é de silicone Então ele é firminho Então ele vai escovar Bem os cílios E ele solta mais produto Porque a gente vê Que ele tá cheio de produto, tá? Então eu vou aplicar Nesse de cá Pra vocês verem Então, ó Memoriza aí como é que era E agora vamos Ó, o efeito O jeito de aplicar, gente É sempre o mesmo Eu venho fazendo Zig-zag Assim Tento aplicar em todos eles E o legal Dessa máscara É que ela não é aquela máscara Que precisa ficar velha Pra poder ficar boa Que tem muito disso, né? Que a máscara começa a encorpar Depois que ela perde Um pouco de água e tal Essa aqui Não tem necessidade Ela já vem boa Na hora que você abre Ó E ela seca rápido E não forma grumo Não empelota Como o aplicador é firminho Vai escovando E aí Já vai grudando o produto Já vai ficando tudo no lugar É muito mara Ó Eu não conheço Nem outra máscara Melhor que essa Tô falando Do fundo do meu coração Mesmo Ó Essa aqui É a de volume, tá? Olha Gente, é muito maravilhoso Tudo bem que pegou Ali em cima e tal Que eu tô aplicando Desde a raiz Pra mostrar todo o efeito Pra vocês Mas depois do mesmo É só passar um demaquilante Com o contornet Se você for aplicar Sua máscara E pronto, tá? Não precisa chorar não Pronto Olha o efeito, gente É impressionante É muito impressionante Porque Valoriza os cílios da gente E curva de uma forma Muito, mas Muito legal E agora eu vou tirar Esse daqui Vocês viram primeiro E vou aplicar A outra de alongamento Tá? Então vamos lá Então pra remover Eu vou pegar Um disquinho assim De algodão Um demaquilante Pra área dos olhos Vou colocar aqui Eu gosto mais Do demaquilante líquido Tá? Desses Obfásicos E aí é só fazendo assim Ó Que vai sair Ó Já tirei quase tudo Tá saindo aqui, ó Vocês viram? É facinho de tirar Não precisa arrancar Seus cílios É só fazendo assim, ó Com delicadeza Pra baixo Sem esfregar assim Que você consegue Remover tudo Ó Voltou a ser os cílios Como era antes Cílios Bem Discreto Agora vamos para a máscara De alongamento Essa daqui Chamada também De máscara escândalo Ah, a de volume Também não sei o que Máscara exagerada, tá? A de volume E a de alongamento É a máscara escândalo Ela tem o aplicador De cerda mesmo Naquele formato de cone Ó E também sai bastante produto Eu até vou limpar A pontinha dessa daqui E aí é só também Aplicar daquele jeitinho Da raiz Até a ponta E se possível Ainda vai girando Assim, ó O aplicador, ó Pra ele ir penteando Seus cílios Você pode também Se você quiser Não aplicar só uma Aplicar duas camadas E pode misturar As máscaras entre elas Às vezes eu faço isso Ah, tipo Ah, vou aplicar essa aqui De volume E vou aplicar a divina Junto, sabe? Que é aquela Que eu gostei muito Do aplicador dela E aí aplica junto E aí você tem Dois efeitos em um Entendeu? Você pode ter um dia Um cílios mais normalzinho Outro dia Um cílios mais punk Parecendo postiço Combinando efeito de máscaras Aliás, cílios é tudo de bom, né? Que dá um efeito na gente Do olhão mais aberto, assim E até dá aquele efeito De mais descansada também Porque a gente parece Que o olho tá todo mais iluminado, né? Ó, então esse é o efeito Da máscara de alongamento Agora eu vou limpar Essas borroqueiras Que eu fiz aqui em volta Pra vocês poderem ver Direitinho, tá? Pronto, gente Voltei, ó Limpei aqui embaixo Limpei em cima E aproveitei E apliquei um pouquinho De pó aqui Que é onde saiu Na hora que eu fui limpar, tá? Então esse é o efeito Das novas máscaras Da quem disse Berenice Então esse lado aqui Agora eu estou com a de alongamento Uma máscara escândalo E desse lado aqui A de volume Que é exagerada E uma das minhas queridinhas Agora é a de volume Alonga, curva, define A máscara divina, tá? Então, gente De verdade Agora vocês viram O efeito de cada uma delas Vocês podem escolher Eu, de verdade Estou completamente na dúvida O aplicador Que eu mais gosto É dessa Porque eu gosto De como ele escova Mais os fios Mas em termos De textura de produto Eu gosto dos três Porque realmente Nenhum deles Cola Nem dá grumo Nem faz os cílios Ficarem pelotados Então pra mim Tipo, eles super acertaram Na fórmula de todos Então só Você precisa escolher Qual escovinha Você gosta mais A minha escovinha favorita É a da máscara divina Tá bom? Ah, vocês encontram Pra comprar essas máscaras Tanto nas lojas Da quem disse Berenice De todo o Brasil Em várias capitais Se eu não me engano Já tem Em cidades maiores Ou pelo site deles Também direitinho Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado Muito obrigada Pelo carinho Um beijo Pra todos vocês E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau